Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Quem pegou? Ele não sabia que o espinho e que magia estava direcionado Meu espinho é feito de reza forte pra ajudar a aumentar a sorte daquele que lhe apanhou Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Eu não sei quem pegou meu amuleto por a falta de respeito só para me provocar Meu espinho é de pé de laranja-peira pra ajudar a capoeira pra maldade não pegar Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira que eu peguei na capoeira pra fazer meu patoar? Meu espinho protege o tronco rosa-bela quebra em canto e mazela pode até te proteger É com ele que eu costuro boca tonta por o olho, sua fofoca serve até pra me vencer E aí E aí